Foi por acaso escolhendo essa música, disse que nada é por acaso. Ao chegarmos hoje, nos deparamos com essa pintura maravilhosa de na frente, né? Este médico, grande médico, merece sua homenagem. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. Ele foi reconhecido como maior psicógrafo e nos deixou grandes exemplos de amor, doação e resignação. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. E aí, depois da gente ouvir essa música que até nos descobre, este médico deixou um grande aprendizado. Cheio de amor e fé e ao nosso irmão Aquele grande amigo que o perigo me sente a mão Tem um olhar calma, tem luz na alma e na sua voz Tem sempre uma palavra, não lhe basta dizer pra nós Faz tudo o que diz, tudo o que diz pra cá Tudo o que ele ensina em seu coração, ele te importa Quem sabe o nome dele, se é Pedro Paulo, se é João Chico é o homem como o que fez Jesus no seu coração Ele é uma pessoa que a mais recorra e você é quem Andar pelos ceminhos, levando a paz, agitando a fé Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem Chico é o homem bom, discípulo e a rua em tudo o que vem Ele é uma pessoa que a mais recorra e nos vê a quem Andar pelos ceminhos, levando a paz, agitando a fé Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem Chico é o homem bom, discípulo e o amor em tudo o que vem Aplausos 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 Aplausos